Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos a Embrapa. Iniciamos, neste momento, a abertura do seminário para o lançamento do livro Challenges and Opportunities for Food and Nutrition Security in the Americas, resultado do trabalho de mais de 230 pesquisadores de diferentes países da América. A publicação apresenta uma síntese do estado da arte e do conhecimento sobre agricultura, pecuária e floresta no continente. O capítulo brasileiro, sobre coordenação de Elíbio Reik e Evaldo Vilela, contou com a contribuição de pesquisadores da Embrapa, Maurício Lopes, Kleber Soares, Eliseu Alves, Geraldo Marta, Elcio Guimarães, Graça Rosinha e Marília Nutt. Acompanhe a mesa diretora. O senhor presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, Maurício Lopes. O senhor co-presidente da Rede Interamericana de Academia de Ciências e Nias, Jeremy McNeil. A senhora presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, com o FAP, Maria Zaira Turki. O senhor diretor da Academia Brasileira de Ciências e pesquisador da Embrapa, Elíbio Reik. E o senhor presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPMIG, Evaldo Vilela. Esse evento foi organizado pela Academia Brasileira de Ciências, Embrapa, FAPMIG e ANAS, e contou com o apoio do Fórum do Futuro. Registramos e agradecemos a presença do diretor executivo da Embrapa, Cleber Mp Soares, e dos demais empregados da Embrapa e da Academia Brasileira de Ciência. Para a fala de abertura, convidamos o senhor diretor da Academia Brasileira de Ciência e pesquisador da Embrapa, Elíbio Reik. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da Embrapa, doutor Maurício Lopes, aqui em cumprimento os demais membros da mesa. Agradeço também o convite da Embrapa para poder apresentar esse livro e fazer esse lançamento aqui nesse dia. Eu vou tecer rapidamente um comentário sobre uma ação que a Academia de Ciências tem em relação a divulgar a ciência e popularizar a ciência. Num projeto chamado Ciência Gera Desenvolvimento. A primeira série de vídeos que nós pretendemos lançar, e vamos lançar aqui hoje um, após essa apresentação, os senhores vão ter a oportunidade de ver, são vídeos muito curtos, aproximadamente dois minutos, que o foco, como eu mencionei, é a divulgação da ciência no país. E na última reunião de diretoria, a primeira discussão foi que vídeo nós lançaríamos primeiro. E houve um consenso que a agricultura, em função da agricultura e da importância do agronegócio para o país, o nome da Johanna Doberheim veio à tona, e nós discutimos e concluímos que seria o vídeo mais apropriado para lançar a série de vídeos da Academia Brasileira de Ciências. Todos os senhores sabem sobre a contribuição que a Johanna deu para o agronegócio brasileiro, fundamentou a possibilidade de intensificar a competitividade na soja, na região tropical. E, sem mais delongas, eu acho que eu vou deixar aqui a apresentação do vídeo para os senhores e agradecer mais uma vez pelo convite. Esta é Johanna Doberheim, nascida na Tchecoslováquia em 1924. Ela chegou ao Brasil logo após a Segunda Guerra, onde desenvolveu toda a sua carreira científica. Trabalhando na Embrapa e na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o que mais chamava sua atenção era a pobreza em matéria orgânica de nossos solos, que necessitavam de grande quantidade de fertilizantes nitrogenados para se tornarem produtivos. Fertilizantes que, além de caros, eram nocivos à saúde. Nesse processo, Johanna observou que a cana-de-açúcar crescia verde e viçosa, sem precisar de muito adubo. Isso intrigou a cientista e levantou algumas questões. Por que isso ocorre com a cana-de-açúcar? Como aplicar a mesma ideia em outras culturas? Johanna, então, seguiu uma pista. Algumas bactérias são fixadoras de nitrogênio e, quando associadas à raiz das plantas, captam o nitrogênio da atmosfera e o transferem para os vegetais, diminuindo o uso de fertilizantes químicos. Depois de muita pesquisa, ela descobriu como reproduzir esse mecanismo em outras plantações, como a soja. Porém, Johanna não foi levada a sério ao apresentar sua ideia, já que os americanos usavam grandes quantidades de fertilizantes nitrogenados que nada tinham a ver com bactérias. Mas ela persistiu e, finalmente, a sua tecnologia foi implementada na política agrícola nacional. E o que tudo isso representou em nossas vidas? Hoje, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial da soja, economizando bilhões de reais ao ano em fertilizantes nitrogenados e com o menor custo de produção do planeta. Os estudos evoluíram tanto que pesquisadores brasileiros buscam agora uma forma de fixar o nitrogênio na soja sem o uso de bactérias. Imagine o que estas pesquisas que estão sendo feitas vão representar para o nosso futuro. É isso que acontece quando investimos em ciência. Afinal, ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia. Aplausos Ouviremos agora o senhor presidente da FAPMIG, Evaldo Villela. Aplausos Boa tarde a todos. Eu inicio agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, ao nosso presidente Maurício, que nos concedeu essa oportunidade, que nos honra muito estar aqui. Depois de todo esse trabalho feito, fazer o lançamento deste livro aqui na Embrapa é emblemático para nós. E eu gostaria também de publicamente reconhecer e aproveitar esse momento para reconhecer o trabalho que o Maurício tem feito. Não é porque ele foi meu ex-aluno, mas realmente é um trabalho brilhante, uma liderança nacional. E fica aqui, Maurício, o nosso reconhecimento por todo esse trabalho e pela parceria que nós temos tido. E agradecer também ao Cléber, que o Cléber é entusiasmado, sempre puxando a gente para frente. Fomos, né Cléber? Fomos lá ao México, atrás dessa oportunidade. E ao Elíbio, né? Pela parceria também, o Elíbio sempre norteando as ideias. E também aproveito para reconhecer aqui o papel que é o CONFAP através da Zaira. O CONFAP é o nosso conselho das FAPs. Que FAPMIG, FAPEG, FAPESP, todas elas estão aí congregadas sobre a liderança da Zaira. E tem sido muito bom para nós todos trabalharmos pelo desenvolvimento da ciência. E essa ciência que transforma o país, como nós acabamos de ver o trabalho da Joana. E agradecer também ao Jeremy McNeil. O Jeremy é um amigo velho, que tem uma colaboração há muitos anos. . E a friend of Bisaza, de far a ciência de científicos da U. E, last week, ele was there. Esse dia, ele veio de Bisaza até aqui. Eu tive uma longa colaboração. E, por isso, para esse blog, por essa iniciativa, ele foi muito útil. E a Ana certa chamada da evidence. E para o nosso conselheiro, Academia Brasileira de Ciências, foi muito ajudado também. E nós fomos muito orgulhosos de ser selecionados por esse grupo para fazer esse trabalho com o Líbio. Temos duas apresentações depois que viram em decorrência aqui do trabalho. Mas é só deixar então aqui os nossos agradecimentos. É um momento muito bom para a gente. Eu tenho mais duas ex-alunas aqui, a Carminha, ex-aluna, ex-orientada, Valéria também, ex-aluna. Então, a gente está muito em casa, muita vontade. E agradecer a todos vocês por estarem aqui nessa tarde de sexta-feira, nos apoiando e incentivando a questão do alimento, da nutrição, da segurança alimentar, da segurança do alimento, que esse livro é a respeito e depois nós vamos falar sobre ele. Muito obrigado. Convidamos a senhora presidente do CONFAP, Zaira Turki, para fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da Embrapa, doutor Maurício Lopes, e ao cumprimentá-lo, estendo os cumprimentos a todos os pesquisadores da Embrapa, de todas as Embrapas do país, com quem as fundações, com os quais e com a instituição, as fundações de amparo à pesquisa, têm parcerias muito exitosas. Então, para nós é um prazer, Maurício, estar aqui, nessa instituição que tem essa estatura que a Embrapa tem há tantos anos, essa importância estratégica para o país que a Embrapa tem, e certamente é um orgulho para as fundações poder estabelecer parcerias e ter projetos em colaboração com os pesquisadores e com as Embrapas das diferentes regiões. Também quero aqui cumprimentar o professor Evaldo Villela, presidente da FAPEMIG, essa fundação tão importante, e agradecê-lo pelo convite de estar aqui. Evaldo, há vários dias, ele me mandou aí, já anunciando o lançamento, eu bloqueei a agenda, falei, olha, faço questão de estar lá, porque é um momento muito importante, que é o resultado aí de tantas pesquisas colocado à disposição para a sociedade num livro tão relevante. E aí eu cumprimento também o doutor Elívio, os organizadores do livro, por essa obra que dissemina aí os resultados e as conclusões e os caminhos que a ciência vai apontando para o desenvolvimento, especificamente aqui na área de alimento, de nutrição, de segurança, de todas as Américas. Então, estamos aí ansiosos, certamente, Evaldo, pela sua apresentação, porque não é só o título aí, já traz a dimensão dessa obra, que é uma referência para o mundo. Quero aqui também cumprimentar o doutor Jeremy, que está aqui, eu não vou falar com ele em inglês aqui, para agilizar, mas bem-vindo, muito importante ter aqui as parcerias internacionais, os parceiros internacionais, sempre em atuação conosco. E quero aqui, só para encerrar aí minhas breves palavras de cumprimento a todos e de agradecimento pela oportunidade de estar aqui, quero reiterar a importância da ciência, esse vídeo, Elíbio, está lindo, parabéns para a BC, muito bacana ter começado como a pesquisadora, as mulheres pesquisadoras têm um papel muito importante, e o Brasil está se destacando, não é aí, com tantas pesquisadoras, está aí, parece que, num lugar, em primeiro lugar, de número de pesquisadoras, parabéns a todos os pesquisadores, e aí, de modo muito, acho que, oportuno, pela pesquisa e pela relevância, e liderado aí, pelo todo, o primeiro vídeo, essa série de vídeos que a BC fará, desse projeto tão importante de ciência e sociedade, ter aí o trabalho da Ruana, de um modo que qualquer pessoa entenda. Eu acho que nós precisamos cada vez fazer isso mais. Para a gente ter mais apoio do governo, mais apoio da sociedade, em todos os níveis, federal, estadual, municipal, nós temos que conseguir traduzir a relevância do que a gente faz para a sociedade. E, certamente, o vídeo e outros mecanismos, que nós estamos avançando neles, de comunicação, vão poder mostrar isso cada vez mais. Então, não é possível o país avançar sem ciência, sem inovação, e não é possível fazer isso sem financiamento regular, contínuo, permanente. E é essa a luta das fundações, é essa a nossa missão. Nós sabemos do papel e que, cada vez mais, as fundações têm nos estados, da federação, seja por conta dos recursos orçamentários de cada estado, mas da possibilidade de, ao ter uma fundação consolidada, atuante, de ela contribuir com a perspectiva regional. E o país não será grande se todos os estados não desenvolverem. E, além disso, uma fundação forte, ela atrai recursos federais, ela atrai recursos internacionais. Então, esse sistema brasileiro de ciência e tecnologia é fortalecido pelas fundações de Amparo à Pesquisa, cumprindo bem o seu papel. Então, me sinto aí muito também orgulhosa de ter aí recebido dos meus colegas, dos meus pares, presidente das fundações, essa missão e esse compromisso de levar cada vez com mais força a relevância do nosso papel, a importância do que as fundações têm feito em cada estado. E está aí a FAPEMIG fazendo um trabalho há muitos anos realmente expressivo para Minas e para o Brasil, como também as outras fundações. Então, aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse momento. Cumprimento a Embrapa e o trabalho do presidente Maurício. Queremos continuar estreitando esta possibilidade de colaboração entre as fundações de Amparo à Pesquisa e a Embrapa em todos os cantos do país. Muito obrigada. Agora, ouviremos as palavras do senhor co-presidente da IANAS, Jerry McNeil. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. I must first apologize As some of you know, hopefully, that IANIS is a network of academies of sciences throughout the Americas, and to be honest, we have produced a number of very important publications in the areas of energy, water, women in science, science in schools. But I have to say, I think this one is the jewel in the crown. This book is amazing, as far as I'm concerned. I have a slight bias, obviously, as I was on the organizing committee. But I'm really pleased to be here for the launch of the Brazilian chapter. Incidentally, as my colleague Evaldo mentioned, I do research here in Brazil, and I came here for the first time in a crop protection, to speak in a crop protection meeting over 30 years ago, which was on looking after agriculture in a sustainable way. It's sort of going full circle now that 30 years later, I'm back here for the launch of a book that I think is extremely important. All I can say is that the Brazilian Academy of Sciences, the different organizations throughout Brazil, did an amazing effort to come up with what I think is a very, very good chapter on the situation, as each of the countries have done, which we hope will serve as a document that can be used by the academies, by the granting agencies, the researchers, to talk with policymakers to make the point of the importance of food security and sustainable agriculture. Once again, I would like to thank you, sir, for your hospitality and also, and the academy. Thank you. Ouviremos agora o senhor presidente da Embrapa, Maurício Lopes. Uma boa tarde a todos. Uma grande satisfação recebê-los para esse evento tão importante em que o capítulo brasileiro da obra Challenges and Opportunities for Food and Nutrition Security in America é lançado. Me permitam cumprimentar Dr. Jeremy McNeil. It's very nice to have you with us. Welcome. I would like to congratulate you and Yanis for the decision to shed light on this issue which is so important to our continent, food production, food security, more than that, nutritional security. I agree with you. I think we have a fantastic document that puts together the views, the opportunities, the challenges that we have to assure food and nutritional security in the American continent, which in a way is also a challenge to assure food and nutritional security to the world because the American continent became also an important provider to many parts of the world. And looking at food and nutritional security in the American continent is tremendously important for assuring food and nutritional security to the world. And not only that, peace in the future because we know how connected these things are. So it's great to have you with us. Thank you to Yanis and IAP for doing this fantastic work to mobilize the academies throughout the American continent to register the achievements of agriculture in our continent and more than that, the challenges, the opportunities that we have to assure food and nutritional security to the world. It's great to have you with us. Thank you so much. Thank you very 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 much. de Ciências. Eu acho que muito em função da liderança e do protagonismo que vocês assumiram no âmbito da academia, os temas relacionados à agricultura, a inovação para a agricultura, tem ganhado uma evidência muito grande. Talvez evidência que não tenha a agricultura alcançado no passado, sem desmerecer ninguém, mas eu acho que o esforço dos acadêmicos Elíbio e Evaldo Vilela tem feito toda a diferença e tem levado para o centro das discussões da academia esse tema tão importante que é o tema da inovação para o setor que se tornou um dos pilares da economia brasileira que é a agricultura e alimentação. Então, parabéns Evaldo, parabéns Elíbio pelo protagonismo da academia na parceria com a IANAS na construção desse documento tão importante. Cumprimentar também além, obviamente, da FAPEMIG o Fórum do Futuro que foi parte desse esforço. Cumprimentar meu colega diretor Kleber Soares, que também teve uma participação destacada nesse esforço. Cumprimentá-la Maria Zaira Turchi pelas suas palavras agradecê-la e mais que isso agradecer e cumprimentá-la pela sua liderança no âmbito do CONFAP. A gente sabe da importância que o CONFAP ganhou no sentido de integrar, alinhar, sinergizar as várias fundações de apoio e a pesquisa no Brasil. Fundações que também ganharam um protagonismo extremamente importante no fortalecimento da ciência, na, digamos, na descentralização do apoio e do suporte à ciência brasileira. Nós vemos várias FAPs ganhando cada vez mais força, cada vez mais protagonismo, cada vez mais liderança. As FAPs têm sido importantes parceiras nossas da Embrapa, nós queremos seguir fortalecendo cada vez mais essa parceria, então, parabéns a você, ao CONFAP, pelo trabalho maravilhoso que vem fazendo no sentido de fortalecer a ciência no nosso país. Cumprimentar a todos os colegas, breves palavras sobre a importância dessa obra que reúne visões extremamente diversas, de um continente que é extremamente diverso, mas, acima de tudo, um continente que é extremamente importante para a segurança alimentar e nutricional do mundo. O continente americano ganhou um protagonismo muito forte na produção de alimentos, nós temos desafios gigantescos à frente, basta olhar a agenda 2030, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, os desafios que estão postos para nós no horizonte de 2030 em preparo para o horizonte de 2050, todos nós sabemos o crescendo de desafios, de expectativas da sociedade em relação ao mundo da agricultura e da alimentação. É importantíssimo, eu acho que o título dessa obra destaca além dos aspectos relacionados à segurança alimentar, garantia de alimentos para todos, de maneira segura, de maneira inteligente, de maneira sustentável, mas eu acho que ao colocar a palavra nutrição, ele também destaca um outro aspecto, que nós temos uma sociedade mais urbana, mais idosa, mais rica, mais educada, mais exigente, portanto, vamos ter muitos desafios no sentido de prover para uma sociedade que quer mais atenção, que quer mais cuidado, que quer alimentos de melhor qualidade, que quer que nos afastemos dos desperdícios, estou vendo o Gustavo aqui, que quer que nos afastemos de um paradigma de produção agrícola, de produção de alimentos carbonizados, nós vamos ter que descarbonizar as nossas economias e por consequência a nossa agricultura, nós vemos uma realidade de uma mudança muito rápida, então, no padrão de consumo, isso vai se acentuar nas próximas décadas e, obviamente, isso terá um impacto muito forte no padrão de produção, nós teremos que procurar compreender, entender essas revoluções todas que estão acontecendo, as mudanças todas que estão em curso nesse instante, olhar para o futuro, procurar antecipar ou antever outras mudanças que já estão despontando no horizonte e nos prepararmos para elas, não é? E nós, que estamos nessa frente tão importante da pesquisa e da inovação, temos a obrigação de olhar adiante e tentar antecipar futuros possíveis, não é? Para os desafios relacionados à segurança alimentar e nutricional. Costumo dizer que o futuro é o principal insumo das instituições de pesquisa e inovação. Se nós não olharmos para o futuro e tentarmos com o melhor das nossas ferramentas, o melhor da nossa inteligência, antecipar que futuros são esses que estão se desdobrando à nossa frente, talvez não consigamos tomar os caminhos mais adequados em relação a esse futuro. Eu acho que essa obra é parte desse esforço, de analisar o que tem sido a nossa trajetória no passado recente, nas últimas duas, três décadas em que o continente americano promoveu mudanças extraordinárias na sua capacidade de produzir alimentos, mas mais que isso é uma obra que está recortada de sinais, repleta de sinais do que está vindo do futuro e ideias e sugestões de como é que nós precisamos nos preparar para lidar com esse futuro. Então, por isso, eu parabenizo Evaldo e Elíbio ao Fórum do Futuro, a FAPEMIG, a Ianas, por terem abraçado esse desafio de lançar um olhar sobre esse continente extremamente complexo, extremamente diverso, mas lançar um olhar que, acredito, pelo que vi do livro, pelo que pude analisar dos vários capítulos que ali estão, foi um trabalho extremamente competente que servirá de marco e de referência na medida em que nós buscamos fazer as melhores escolhas para caminharmos em direção a um futuro cada vez mais seguro, cada vez mais sustentável, respondendo, então, aos anseios da sociedade, da sociedade brasileira e, enfim, da sociedade global. É um prazer enorme tê-los todos conosco, é um prazer que tenham escolhido a Embrapa como local para apresentar o capítulo brasileiro dessa obra para a sociedade. Nós estamos muito felizes com a presença de todos vocês, estamos muito felizes de termos sido parte da construção desse esforço, eu, particularmente, porque tive também uma pequena contribuição no capítulo brasileiro. Muitíssimo obrigado e vamos, então, ouvir o que é mais importante agora é a descrição do capítulo brasileiro que eu creio que o Evaldo e o Elíbio nos farão. Muito obrigado. Um abraço. Senhoras e senhores, está encerrada essa cerimônia de abertura. Convidamos os ocupantes da mesa a tomarem seus lugares na plenária. passamos a condução desse seminário para Jeremy McNeil do IANAS, que fará uma apresentação geral do livro. do IANAS. Thank you very much. It's a pleasure, as I said, to be here representing IANIS. And I have to say that the Brazilian Academy has been sterling in their support of IANIS throughout the years. I've only been involved directly for about the last four or five, but it certainly is a great pleasure to work with the Brazilian Academy is they have, as I said, been remarkable in supporting this. So if I could have... Do I have a... Well, just with the photo there, obviously, I'm one of them. The other one is my co-chair, who would like me to thank you on behalf of IANIS. And I think we should sort of go back and talk a little bit about the history of IANIS in the sense that capacity building is the main objective. that working together, the different academies, can help each other move forward in areas that are extremely important for all of the Americas and actually for the whole world. The origin of this whole project came out of an idea from this gentleman here, Volker Termühlen, who was the president of Leopoldina, the German Academy of Sciences, and is now the one of the lead co-chair, the senior co-chair of IAP, which used to be IAP Science, is now part of an umbrella organization, still called IAP, but there's health, research, and science involved. And Volker succeeded in talking to the German government and getting over a million euros to undertake this project, which went through Leopoldina and is now a major initiative of IAP. The first meeting, once they got the funding, they called together a very large, this is Leopoldina, their small meeting room. They have a slightly bigger, we have a house that has like four rooms, they have a mansion, and they called together representatives from all of the four networks, including IANIS, to discuss the possibility of exactly how one would move forward on this whole idea of food security and sustainable agriculture. And the first meeting was in 2016 in Leopoldina, and it came away with the idea that each of the four regions, so you have the Asian region, the African, European, and the Americas, and each one would go back, interact with all of their academies, and plan the book that would come for each of the regions relating to this. This is Mike Clegg, who is the Foreign Secretary for the National Academy of Sciences. This is Leopoldina's small building that Angela Merkel gave them and renovated. But in our discussions with the group from IANIS, we sort of thought about it because the other three regions had opted for one short publication of about 70 pages to cover all of the countries involved in the region. And we were sitting there going, Asia, how are you going to put Japan and Australia and Myanmar together in terms of politics, in terms of the crops, in terms of research availability? And then we started thinking about the Americas. Oh, I'm sorry, I didn't realize. I could hear an echo, so I moved it away. Usually I shout loud enough that people can hear me anyway. But we decided that the diversity within the Americas was just too much to come up with a 70-page document. It would be so general, it would basically be, in our mind, not very useful. So what we did is we set, got together, and if I have the next slide, we said, okay, for the Americas, sure, climate change is going to be a problem. Nobody's going to doubt that. We are all going to have to face it when it comes to crop production. Is it going to be good? Is it going to be bad? Who knows? Maybe in Canada we can grow bananas in a few years, rather than import them. But there are going to be associated problems and benefits that will obviously be facing all of the countries, but not necessarily in the same way. We have monocultures. Monocultures are going to be grown, but they cause, they have associated benefits and problems. As you can see, we will all be faced with insect problems. Well, for me as an entomologist, I'm going, yay, I will have a job as long as there are insects. If there aren't any, then I'm out of a job. We will also have, in the next slide, as you can see, we will have problems of diseases. Those will be common, but they won't be the same ones. They won't be able to be dealt with in the same ways, depending on the technology used. Another problem is going to be the question of availability of water. The energy that goes, the water that goes in. Different countries are going to be faced with different problems. With climate change, the number of droughts, the number of extreme wet weather. And we've gone through it in Canada in the last four years. One year we planted about a month late because the fields were so wet, nobody could get in. Then last year, nearly everything died after it was planted because it was too dry. So we are going to be faced with them. Every country is. And I don't know whether you've seen the report that just came out this week showing that the fluctuations due to climate change are going to be much more marked in the sort of tropical areas of the world than the extremes. And this just came out this last week. Next slide. The other thing we're going to be dealing with is inputs into agriculture. The availability of the energy inputs, be it insecticides. You would look at this and say, my God, that's rather ancient. But in actual fact, it isn't. That is in the Domaine de Romani Conti. And for those of you that like wine, if you can afford a bottle, please invite me to your house because it costs about $400 a bottle. But they have gone back to plowing in the orchard using horses because modern technology ruins the roots and they can't afford it. So we are going to be adapting our energy inputs, but the energy inputs and availability will vary. So we looked at it and said, okay, how do you cover all of this? Because, you know, you have very large fields in Canada and we grow things like calza. On the other hand, we cannot grow avocados. So we can't come up with a general policy. So the idea was that we would go together and then we had a meeting in Mexico where 80 specialists from the Iannis countries got together and there were several representatives from Brazil. And we discussed how we were going to proceed. And the decision was country by country with a general theme that would allow us to have a continuity from one chapter to the other, but addressing it specifically from the perspective of that country. And we came up with this core topics where we'd have the national characteristics. And I always think of Canada and Chile in one sense. Chile is very long north-south. Canada is very large, but actually our agricultural production is like Chile, just turned in the opposite direction, because everything is in about 150 kilometers of the American border. Is everything north of that? It's just too damn cold right now to grow anything. But then we put the institutional setting, the resources and ecosystems, technology, and you can read them all here. I think it's important to underline number six in one part. And that was the health considerations. It's not just growing the food. It's how do we get it to the people that need it. And everybody says, oh, Canada, developing country. You know, food security in the sense of availability of food for the people on a daily basis. I come from a town, no, sorry, insult to the mayor. A city where one in four children is not guaranteed of three meals a day. And this is, I think this is outrageous. And these are the sort of things, and in every country we're faced with it. And I remember somebody telling me, oh, Helen, Canada, you don't have a problem. We do. We just don't talk about it very much. So this was the way every country went back. And through the academies, they set up committees with all of the experts in the different areas to come together with a chapter for each country. The amazing thing, and I think this is an accomplishment of IANIS, which shows how the networks work. We ended up with over 20 chapters. One of them was regional because the Caribbean doesn't have individual academies. It involved over nearly 250 scientists and over 90 different organizations throughout the Americas. So that involves things like National Research Council at home, the various organizations that have already been mentioned here in Brazil. So each one of it involved an enormous number of people. That's great to have activated that number of people to come up with a document like we did. Interestingly, it's not just the chapters. You'll find in the book when you look at it, there are sort of special sections. One that was mentioned by President Mauricio was the role of Western Hemisphere in the more populous world. There was one gender. This is something that we forget an awful lot. And IANIS with the Women for Science, we included a chapter on gender and food security. The water footprint, which I've already mentioned. And of course, I had to put one in insects as a food source. Because of course, in 50% of the countries of the world, insects actually are a part of the diet. And from a nutritional point of view, are actually much better per kilo than a cow. And they cost a lot less energetically. And the other is using increased production using modern technology, such as microbial symbiosis. And these have gone through, and I think they are very useful. I'm going to have the next slide. This is the end product, both in Spanish and in English. And I know that Evaldo has a copy here. It's available online. One of the really neat things about IANIS is all of their books are online in an e-version, and you can download them for free. The one on water in the Americas has had over a million downloads. If we had one dollar for every one, we'd be able to run IANIS remarkably well. But we give them away for free. And the next slide shows you two of the documents that are now available on the IAP website. One for the Asia, one for Europe. The third one will be coming for Africa fairly soon. However, we did have our fingers wrapped a little bit by IAP. How can we put three little 70-page documents on the table and a 650-page document? So we conformed with the request. And in the next slide, you will see this is the 70-page version of our 650-page book. And the editorial was led by Mike Clegg and the representatives from the different countries who worked to edit and come up with the sort of mini version that will be distributed along with the four others. And now there is committees met, and here you have representatives from Europe, Asia, and the Americas. And there is now a fifth book that is coming out, has been written, we've been through it, is now under review by international referees, and will be coming out, and is the synthesis of the four regional ones. So underlining the major problems that we will all have to face if we are going to be guaranteed a food security and sustainable agriculture within the modern world. So on that, if you have any questions, I'd be very happy, and I would like to thank you for your attention, and once again for hosting and for the wonderful work done by the Academy. Thank you. Thank you very much. do que nós fizemos, e com alguns depoimentos depois, então, do Kleber, do Geraldo Marta e da Marília. Como exemplo, aproveitando que são da Embrapa, para que não cansassem vocês com todas as apresentações, então, um pequeno detalhamento de cada um desses capítulos será dado pelos nossos colegas. Mas, eu gostaria, inicialmente, de expressar aqui, realmente, a emoção de estar com esse livro agora, viu, Marcos e Vitor. Esse agora deu muito trabalho, gente. Deu muito trabalho. A gente, tem hora que entra na vida, a gente entra em umas coisas que você, no meio de você, fala assim, mas, puxa vida, que loucura, né, para que eu fui entrar nisso, né? Mas, depois que você entra, não tem como sair também, né? E, a gente já fez vários livros, mas esse aqui foi muito especial, porque, e agora, quando a gente recebe, eu tinha visto já na, na, online, não é, como o Jeremy falou, está disponível em anos, e vai ficar disponível, a partir de agora, no site da ABC, da Academia Brasileira de Ciências. Mas, quando você pega, assim, né, para mim, é um negócio sensacional. Eu acho que a geração mais nova não vai ter isso, mais não, vai vibrar mesmo com ela em online, né? Mas, para a gente, que foi que aprendeu a estudar em livro, né? Você receber isso aqui, você receber um livro desse, depois de pronto, é inacreditável, né? Mas, de uma maneira, então, bem rápida, né? Aqui, eu tinha, quando eu preparei esse material, eu tinha a versão ainda espanhol, então, aproveitei e fiz aqui a versão espanhol, mas já foi falado, né, dessa parte inicial. Então, pode passar, por favor. Então, eu acho que ficou um pouco duplicado aqui do que o Jeremy falou, mas foi isso, né? Nós temos uma parte dentro desse contexto, e aí foi a beleza, né? De você ter a oportunidade de trabalhar com toda essa gente e reunir aqui no Brasil também pessoas magníficas que vieram dar sua contribuição espontânea, né? No primeiro chamado, e aí a gente descobriu tanta coisa boa, isso é que é o lado positivo, né? Desse trabalho, para mim, pessoalmente, porque a gente está muito acostumado com notícia ruim, só coisa mal falada, dificuldades, né? E quando você descobre esse mundo do que nós estamos fazendo na agricultura brasileira, o quanto nós avançamos, e você vê os depoimentos, e você encontra com o Cléber, encontra com o Geraldo Marta, assim, pessoas amigas, pessoas que você sabe que trabalham muito, mas você tem ideia do que eles fazem. Quando eles contam o que eles fazem, o que eles estão fazendo e a contribuição, é um negócio que a gente tinha que ter a capacidade também de passar isso para a sociedade, né? Infelizmente, a gente não tem. A maneira como a gente se comunica ainda em ciência é muito entre nós. Isso tem que mudar. Nós temos que passar a nos comunicar também, de maneira que o computador, né, que os robozinhos possam captar as ideias e transformar isso. Eu acho que esse é um ponto que talvez esse seja um dos últimos livros que a gente vai conseguir fazer dessa maneira, né? Mas daqui para frente nós vamos ter que pensar realmente em uma coisa que possa ser muito mais fácil de acesso, porque é uma riqueza, uma riqueza muito grande, né, que a gente conseguiu reunir aí. O próximo. O próximo, por favor. Então, nós tivemos aqui a coordenação do Elíbio comigo, né, a gente trabalhou muito. Eu quero aqui realçar também que o último aqui, o Geraldo Calegaro, ele, por fim, eu já não estava dando muita conta do negócio. E o Geraldo também é muito amigo nosso, muito amigo ex-Embrapa, Embrapa, aposentado pela Embrapa, da FAO. E encontrei o Geraldo passeando num shopping lá em Belo Horizonte e falei, Geraldo, vem cá, vai lendo isso aqui para mim, né? E ele muito amigo, muita gente boa. E começamos, ele se empolgou. E a gente fez uma parceria realmente, né, e ele até entrou com um capítulo. Mas ele foi fundamental, que era quem reconheceu o trabalho do Calegaro, porque ele nos ajudou muito nas leituras, porque isso você precisa ler permanentemente, precisa estar sempre buscando alguma coisa que não saiu direito, né. O próximo, por favor. Então, nós temos essa versão impressa do capítulo e do livro como um todo, tem aqui os resumos, tem a versão em inglês e espanhol, né. Em inglês tem algumas unidades em livro e a espanhol vai ser só em online. Próximo. Acabou. Então, eu gostaria de enfatizar, quero enfatizar que o que nós fizemos foi, primeiro, falar um pouco das nossas instituições. Então, está lá em Embrapa com todo o seu cabedal, com todo o trabalho que tem feito, apresentamos a Embrapa, apresentamos as universidades com mais vocação nessa área, a contribuição que as universidades têm dado. Depois, nós fizemos um capítulo sobre os recursos que nós temos, né, os biomas brasileiros, apresentamos os biomas, como eles existem, o que nós sabemos sobre eles, de uma maneira muito resumida, mas bastante enfática, né, para que as Américas e o mundo também conheçam o que nós estamos fazendo. Falamos também sobre os recursos humanos, né, muito importante, o capital humano que o Brasil tem, nesta área das ciências agrárias, né, ciências agrárias e afins, né. Falamos sobre as tecnologias e inovações, né, todas as tecnologias que foram desenvolvidas para a agricultura tropical. Falamos das inovações, e aqui a gente, né, aproveita para botar o dedinho da gente lá também, porque eu acredito muito que a gente tem que trazer para essa área da agricultura a nossa juventude, né. A gente tem criado poucas oportunidades para os nossos jovens participarem do desenvolvimento da agricultura no Brasil. muitas vezes são apenas estagiários de alguma coisa, né, mas não ganham protagonismo. E, ao passo que na questão ambiental, que é muito justa, muito importante também, facilmente um jovem universitário ganha protagonismo trabalhando com as questões ambientais. E isso não acontece na agricultura. E a gente tem a oportunidade, muito clara, de abrir um protagonismo muito grande para a nossa juventude universitária, principalmente. E eu chamo a atenção, nós chamamos a atenção nesse capítulo de tecnologias e inovações, de como que isso pode acontecer. Falamos das cadeias produtivas, né, e da sua eficiência. Falamos da questão da saúde, saúde e agricultura, né. A Marília foi brilhante nesse aspecto. Porque, muitas vezes, a gente fala de agricultura, esquece que a agricultura tem um impacto muito grande na saúde. E, quando esse impacto é positivo, quem fatura em cima são a indústria farmacêutica. Nós estamos vivendo mais por causa dos remédios. Isso é mentira, né. Nós estamos vivendo mais porque nós temos alimentação, nós não temos mais fome, nós temos muito mais alimento e alimento cada dia mais de qualidade. Então, aqui tem um capítulo especial para a questão das políticas públicas também, né, das policies, os desafios. E aonde nós chegamos, né, os achievements. Isso também está muito claro no capítulo, né. E aí nós tivemos a participação de muita gente, vários companheiros, vários colegas, né, nos ajudaram muito. Eu pensei até que eu tinha feito um slide sobre eles e esqueci de fazer. Mas, aqui nós temos a maior parte do pessoal da Embrapa, né. Mas nós tivemos, além dos que eu já citei, o Eliseu deu sua contribuição, né. Nosso presidente Maurício está em dois capítulos. O Elcio Perpetuo, né. Nós tivemos também a Grácia, que está aqui também, uma coautora de um trabalho também. O da Unicamp, nós tivemos o Balnaim, né, o Tuca. E o Geraldo Calegário, que é ex-Fal, ex-Embrapa. Então, é isso, gente. A gente fica muito feliz de estar aqui apresentando para vocês. E estar na Embrapa é extremamente importante para nós. Eu quero aqui registrar também que nós temos uma representação do Instituto Federal Goiano. O Fabiano, ele dirige lá em Rio Verde. E é um companheiro também muito preocupado com as questões da agricultura. E colocar o Instituto Federal Goiano, que é essa instituição nova que nós temos no país, muito oportuna para dar mais chances aos nossos jovens de seguir carreiras, né, e que tem uma preocupação muito grande por estar, inclusive, em Rio Verde, que é um centro do agronegócio brasileiro e que tem muitos desafios pela frente. Aí tem muitas oportunidades também. E esse livro, ele é espetacular nesse aspecto, porque ele foca por problemas, mas ele foca também as oportunidades para a gente avançar. É isso. Eu gostaria, então, de chamar o Kleber na sequência para ele falar um pouco da parte que ele fez e da experiência que ele teve também com o livro. E depois nós vamos apresentar um vídeo do Geraldo Marta, que ele está no Labex, não pode estar aqui conosco, mas ele gravou um vídeo para nós. O Geraldo foi muito importante, o Marta foi muito importante nessa obra. E depois também nós vamos ter um vídeo mais curtinho da Marília, a Marília Nutt, que, inclusive, ela pediu, né, Kleber, para falar, você vai dizer de onde ela se encontra, né? A Marília anda tanto pelo mundo que a gente não sabe onde é que ela está. Obrigado, Sr. Evaldo. Como disse, boa tarde a todos. Disse, professor Evaldo, é uma satisfação imensa estar aqui com esse grupo seleto. E depois de muito trabalho, né, professor, praticamente um ano revisando e fazer o capítulo brasileiro em resumido 34 páginas, com cada um dos autores querendo escrever um livro inteiro, não foi fácil, mas chegou na versão final. Eu queria trazer alguns comentários muito breves em relação à participação do capítulo brasileiro nessa discussão e nessa obra, voltado para desafios da oportunidade para a segurança alimentar e nutricional nas Américas, principalmente num componente que diz respeito à produção animal, que foi a parte que eu coordenei sobre a orientação do professor Evaldo Velela e do Elíbio, né? E no aspecto da produção de proteína de origem animal, eu queria trazer dois eixos muito rápidos. O primeiro diz respeito à questão da tecnologia de inovação nesse componente e o segundo, considerações para a área de saúde, né? Poucos alimentos no dia a dia, na vida da sociedade e da humanidade têm uma relação tão estreita com o desenvolvimento da humanidade e incremento de renda, que não seja proteína de origem animal. Quanto mais se ganha, quanto melhor a expectativa de vida, mais carne, mais leite se consome, principalmente pela associação e o vínculo do consumo de proteína. E aqui eu destrato três aspectos da contribuição que o Brasil tem dado para a segurança alimentar e nutricional no Brasil, de certa forma, no mundo tropical e influenciamos muito nas Américas. primeiro na questão do papel da biotecnologia, que foi um dos pontos que nós destacamos nessa obra, né? No componente de produção animal, assim como componente de produção vegetal, avançamos em muito na adoção de tecnologias de base biotecnológica, né? Não só na linha dos transgênicos, não só na linha das enzimas, mas muito no aspecto, por exemplo, da biotécnica de reprodução. Então, se nós imaginarmos que no Brasil nós temos hoje mais de 210 milhões de cabeças só de bovinos, nós temos próximo hoje de 10% desse rebanho usando de alguma forma técnica de reprodução ou biotécnica de reprodução, seja por meio de sexagem, seja por meio de transgenia, seja por meio de disseminação artificial, manipulações de embriões, etc, etc, etc. E hoje nós vivemos um momento que inclusive no próximo dia 8 a Embrapa celebrará junto com com a antiga Pfizer, hoje Zoetis, o primeiro painel de seleção genômica assistida, voltado para a produção e eficiência de leite a pasto. Isso mostra o quão a biotecnologia está associada no dia a dia e no incremento da produção de alimentos, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. O segundo aspecto é o papel da biotecnologia associado ao controle e a prevenção de doenças, pragas e pestes. Especificamente na área da produção animal, se não fosse os avanços, o suporte da biotecnologia para promovermos diagnóstico avançado, diagnóstico antimortem, prevenção de doenças, genotipagem de doenças, sem sombra de dúvida, nós não teríamos uma segurança alimentar e principalmente associada à inocuidade de alimentos no Brasil. Aqui eu quero citar três exemplos específicos. O primeiro deles são as doenças associadas ao grupo que nós chamamos de brucelose tuberculose. Esse é um problema que tem voltado à tona no mundo tropical, tem aumentado em muitos casos de tuberculose, inclusive humana, associada à ingestão de leite, principalmente. E o Brasil hoje tem um papel e evoluiu muito nos últimos 15 anos no controle dessa doença. O segundo, a doença que, inclusive, há poucos dias o Brasil recebeu a chancela de livre com vacinação, que é a febre afetosa, que impacta a economia não só do Brasil, como do mundo que comercializa e consome proteínas de origem animal. E graças aos métodos, modelos de prevenção, usando vacinas, por exemplo, inclusive vacinas engenharadas, que nós conseguimos hoje ser um país livre de afetosa. E talvez o exemplo mais marcante que na maioria do dia a dia das nossas vidas nós não conseguimos traduzir nem captar é a situação da doença da vaca louca, que causou prejuízo imenso na Europa e foi devido à doença da vaca louca nos Estados Unidos que, a partir de 2007, o Brasil conseguiu conquistar espaço e, até hoje, ser o protagonista no comércio mundial de carne. Ao ponto de hoje, um de cada três bifes comercializados no mundo sai do Brasil. Por que isso? Porque a nossa carne, o nosso leite é produzido essencialmente a pasto. E qual o papel da biotecnologia? O Brasil fez um estudo muito profundo sobre a suscetibilidade genética e, consequentemente, provou que, como o nosso gado é produzido a pasto, isso nos dá a garantia de inocuidade e segurança alimentar. Dentre outros aspectos abordados, como a questão da agricultura de base sustentável, especialmente destacado aqui o componente associado aos sistemas integrados de produção, como o ILPF, a produção de carne e leite, a pasto, as mitigações de gado e efeito estufas em sistemas integrados eficientes, usando um contínuo cultivo ao longo dos 365 dias do ano, a cultura de grãos, de floresta e de pasto e produzindo, inclusive, carne e leite. O segundo eixo abordado, tanto no componente animal quanto no componente vegetal, são as considerações na área de saúde. A Marília vai destacar a parte de saúde humana, especialmente no que diz respeito a questões de obesidade e riscos e desafios na segurança alimentar e nutricional, principalmente no componente nutricional, mas eu quero destacar aqui dois aspectos. Primeiro, a questão das doenças remitidas e veiculadas por alimentos. Destarte os avanços que nós tivemos na agropecuária brasileira, dizem que, além de nós sermos privilegiados com natureza, Deus talvez seja brasileiro, porque a base da segurança alimentar, principalmente de doenças veiculadas por alimentos no Brasil, é muito segura. hoje, coincidentemente, nós estamos vivendo um momento no mundo questionando a questão das doenças veiculadas, especialmente por carne e pelo leite. E aqui eu quero destacar duas doenças, a salmonelose e a eixerixa coli. Por sorte nossa, nenhum dos dois principais sorovares, nem de salmonela, de fimúrio, nem de E. coli, E. o. 157, ocorre no Brasil. E hoje é uma preocupação no mundo desenvolvido. E um outro ponto que nos dá uma garantia muito sólida da nossa segurança alimentar em termos de doenças veiculadas por alimento é a própria doença vaca louca que não ocorre em nosso país. E isso nos deu, inclusive, um respaldo onde a Organização Mundial de Saúde Animal e a FAO nos reconhece por 10 anos, aliás, o ano que vem completaremos 10 anos consecutivos de país com risco irrelevante para essas doenças do grupo das doenças espondiformes. E o último aspecto é uma abordagem que foi feita no capítulo que diz respeito à mudança do padrão de consumo de alimentos. A Marília comentará sobre a mudança do padrão de consumo e suas implicações na questão de segurança nutricional, mas eu quero chamar a atenção aqui na mudança e as preocupações e desafios quanto à mudança do padrão de consumo de proteína de origem animal. De start do movimento que tem acontecido nos últimos 15 anos com a geração de proteína de origem animal cultivadas em laboratório, hoje, inclusive, já se fala do impossible milk, do impossible beef, ainda há muito espaço para crescer em biologia sintética e líbio, na área de proteínas de origem animal. Mesmo porque ainda tem muitos aspectos a ser elucidados tanto na questão ética, quanto na questão propriamente científica, cultural, religiosas, etc, etc, etc. E poucos alimentos conseguem conferir a saúde e qualidade nutricional como as proteínas de origem animal até porque nós sabemos que existem vitaminas, aminoácidos essenciais que são veiculados essencialmente por esse grupo de alimentos. E de start de tudo isso, e claro, nós temos uma vertente de novas ciências associadas à produção de alimentos em laboratório, alimentos cultivados ou mesmo alimentos sintéticos, nós temos que ter em mente de que hoje no mundo, segundo dados da ONU, cerca de 850 milhões de pessoas passam fome extrema no mundo. E 25 mil pessoas morrem por dia de fome extrema. Então, esse é um desafio muito grande. Ontem, coincidentemente, eu estava vendo uma matéria no jornal, na Globo News, falando que se estima que no Brasil tem em torno de 34 milhões de pessoas que passam, que tem problemas de segurança alimentar. E o Brasil tem feito seu papel de produzir alimento em quantidade, em qualidade, ao ponto de abastecer praticamente quatro Brasis. Essas são as considerações gerais feitas na obra, com a participação dos oito autores da Embrapa e mais quatro autores de outras instituições. Agradeço a atenção de todos e seguiremos com os vídeos apresentados pelo colega Geraldo Marta, que se encontra nos Estados Unidos, e a Marília Nutt, que está hoje lotada, cedida ao CIT na Colômbia, mas no dia de hoje ela gravou a partir do Panamá. Muito obrigado e boa tarde a todos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Geraldo Marta, sou pesquisador da Embrapa, atualmente eu coordeno o nosso programa de cooperação científica nos Estados Unidos, o LABEX nos Estados Unidos. Eu gostaria muito de estar com vocês, realmente é um evento a ser brindado, é um evento para reconhecer essa brilhante iniciativa da rede interamericana de Academia de Ciências e ANAS, por trazer esse tema de segurança alimentar e nutricional, uma visão muito múltipla, porque pegou os diferentes países das Américas e isso se junta a um esforço maior, como vocês já devem ter escutado, um esforço maior em nível global. Eu gostaria muito de agradecer ao professor Evaldo e Lela, ao doutor Elívio Reck pelo gentil convite para que eu pudesse fazer parte do time desse capítulo Brasil e de uma maneira muito rápida, muito breve, eu tive a oportunidade de participar de quatro, digamos, subcapítulos desse capítulo Brasil. No primeiro capítulo, com foco em características nacionais do Brasil, juntamente com o doutor Eliseu Alves, nós exploramos características que vão desde, por exemplo, a cobertura vegetal no país, como vocês sabem, o Brasil tem mais 60% do seu território, desse seu imenso território, com preservados, talvez o Brasil seja um dos únicos países do mundo, se não o único, que é uma potência agrícola e mesmo assim tem parcela majoritária do seu território ainda, coberto com vegetação nativa. Nós exploramos a dimensão do perfil de trabalho, do perfil de educação no país, enfatizando a importância de uma educação cada vez mais forte, uma educação que traz capital humano para uma agricultura baseada em ciência como essa que se consolida no Brasil. A gente também acabou trazendo alguns números de como foi o comportamento da insegurança alimentar no Brasil, mostrando um fantástico avanço nesses últimos 10, 15 anos, mas também ressaltando algumas preocupações, como que essa severa crise que nós observamos nesse período recente pode afetar essa trajetória de decréscimo em segurança alimentar. Isso é um ponto que obviamente tem que ser acompanhado muito de perto e desvios de trajetória tem que ser rapidamente solucionados para que a gente realmente consiga ter um Brasil seguro na sua totalidade em termos alimentar, em termos nutricional. E uma segunda contribuição liderada pelo presidente Maurício Lopes, mas no qual a gente também teve a contribuição, a participação do professor Evaldo Villela, a questão institucional foi abordada, com certeza eles estão aí, vocês vão poder ter ao vivo mais insights sobre essa questão, mas nós discorremos no modo geral sobre o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária formado pelas universidades agrícolas, pelas organizações estaduais de pesquisa e obviamente pela Embrapa que coordena esse Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. E aqui enfatizando o importante, vamos dizer assim, diferencial do Brasil em relação a outros países em desenvolvimento, principalmente no passado, no período de 80 a 90, por exemplo, o Brasil já investiu 1,2% do PIB agropecuário em pesquisa e nesses últimos 20 anos o Brasil tem sustentado o investimento da ordem de 1,7, 1,8% do PIB agropecuário em pesquisa agropecuária e esse investimento continuado, esse compromisso de longo prazo do país com a pesquisa agropecuária e isso é um dos grandes fatores explicando aonde nós chegamos. conhecimento e tecnologia são gerados e aí os nossos produtores com seu espírito empreendedor inovador eles são capazes de pegar essas tecnologias e transformar essa tecnologia em soluções para a sociedade brasileira e mundial haja visto o papel cada vez mais majoritário mais importante do país do Brasil no cenário internacional de agricultura. uma terceira contribuição veio na parte de tecnologias aonde eu tive a honra de ter diversos autores me ajudando diversos autores trazendo suas contribuições os seus insights entre os quais o doutor Elibio Reck nós trouxemos num momento inicial as chamadas formas de tecnologia se eu poderia dizer assim mas basicamente as tecnologias do tipo poupa terra aquelas tecnologias com foco em aumentar a produtividade da terra e em se aumentar a produtividade da terra a gente reduz a necessidade de novas áreas de terra então por exemplo na agricultura brasileira se nós mantivéssemos a tecnologia de 5, 6 décadas atrás hoje seria necessário ter mais 700 e poucos milhões de hectares no Brasil sendo cultivados para que nós tivéssemos um nível de produção atual ou seja se não fosse o desenvolvimento tecnológico na agricultura brasileira grosso modo hoje nós precisaríamos de um outro Brasil inteiramente cultivado para produzir o que nós produzimos hoje dentro dessas tecnologias de cunho mais biológico por exemplo de cunho mais químico vamos dizer bioquímico que são as poupaterras a gente não pode enfatizar a gente não pode deixar de enfatizar esses grandes avanços recentes por exemplo na biologia avançada passando pela parte de edição genômica engenharia genética e por aí afora uma outra vertente seriam as tecnologias chamadas poupa trabalho com foco em mecanização robotização exatamente vamos dizer o foco cerne dessa missão dessa semana aqui nos Estados Unidos de agricultura de precisão transformação digital de uma maneira mais ampla e uma terceira vertente seriam as chamadas tecnologias poupa produto nas quais se busca reduzir as perdas ao longo da cadeia produtiva essencial não apenas porque ao se reduzir as perdas a gente aumenta de fato o produto vamos botar disponível para consumo nas suas diferentes formas mas também porque muitas vezes com uma questão com questões vamos dizer assim de reduzida a qualidade de armazenamento isso pode ter um impacto negativo na qualidade dos produtos um ponto a ser estressado aqui é que nesse ambiente de um país que se consolidou com base em uma agricultura com foco em conhecimento com foco em tecnologia essa questão se torna cada vez mais e mais relevante então para vocês terem uma ideia em meados dos anos 90 a tecnologia já explicava de acordo com os trabalhos liderados pelo doutor Eliseu e pelo colega Geraldo Souza a tecnologia já explicava metade do produto agropecuário no país metade da renda na agricultura brasileira apenas 10 anos depois no censo de 2006 a tecnologia já explicava 68% do produto agropecuário no Brasil e agora com esses dados recentes do censo nós vamos poder acompanhar essa trajetória mas a expectativa a hipótese que a gente tem é que a tecnologia se torna cada vez cada vez mais necessária não apenas para atacar a dimensão técnico econômica da sustentabilidade mas também para trazer soluções para trazer ganhos para as outras dimensões da sustentabilidade como a dimensão ambiental e a dimensão social em uma última colaboração uma última contribuição juntamente com o diretor Kleber nós trouxemos alguns elementos na questão de política política agrícola alguns highlights na questão mais específica de política de políticas com foco em segurança alimentar e nutricional no país e um ponto importante a ser enfatizado aqui o Brasil é um país cuja agricultura recebe baixos níveis de incentivos por exemplo dados da OECD mostram que entre 94 e 2015 em média a agricultura brasileira recebeu apenas 1.6% da renda em nível de propriedade na forma de incentivos 1,6% é muita coisa mas isso significa um ponto mais importante significa que dado esse baixo nível de incentivos os nossos produtores eles são muito expostos aos sinais de mercado e essa percepção é importante na adoção de tecnologia eles vão passar a adotar novas tecnologias novas práticas a partir do momento que a percepção deles indicar que essa nova tecnologia ou prática vai apresentar uma relação benefício-custo favorável por fim mas não menos importante é a questão de como que nós aumentamos a participação dos agricultores nesse fluxo de inovação nesse fluxo de uma agricultura baseada em ciência e aqui é um papel essencial para as políticas políticas que minimizem ao menos as distorções de mercado no sentido amplo não apenas aquelas distorções de mercado que alteram de uma maneira severa preços relativos de modo direto mas também de modo indireto e aí mais uma vez vem a questão da educação como uma ferramenta para reduzir imperfeições de mercado vem aí a questão de melhor infraestrutura para reduzir imperfeições de mercado bom pessoal eu acho que de uma maneira muito sucinta era uma pequena mensagem que eu queria passar para vocês agradeço muito mais uma vez a Ianas ao professor Evaldo e ao doutor Nívio Reck essa oportunidade de me juntar ao grupo e contribuir para esse capítulo Brasil dentro desse esforço de melhor mapear a segurança alimentar e nutricional nas Américas muito obrigado e eu espero que vocês estejam aproveitando bastante o evento tchau Olá eu sou Marília Nutt pesquisadora da Embrapa na área de nutrição humana participei do livro da Ianas desafios de oportunidades para esse século principalmente no capítulo 6 que é relacionado à saúde nesse capítulo procuramos abordar as mudanças dos padrões de consumo e como isso pode afetar a cadeia produtiva buscou-se ainda ver quais são as principais doenças transmitidas por alimentos e como poderemos combatê-las outro ponto muito importante foi a questão da transição entre a má nutrição e a obesidade sendo que essa transição pode levar a doenças crônicas não transmissíveis tais como a diabetes outro ponto muito importante que também procuramos abordar nesse livro foram os programas e as atividades agrícolas sensíveis à nutrição dentre eles o principal exemplo utilizado foi o programa de biofortificação que a Embrapa vem coordenando no Brasil desde 2002 nesse programa estamos buscando aumentar as quantidades de vitaminas e minerais em cultivos básicos no Brasil estamos trabalhando com oito cultivos o arroz o feijão o feijão o feijão calpi o milho a mandioca a batata doce a bóbara e trigo onde estamos aumentando os teores de ferro zinco ou provitamina A de acordo com a cultura esse programa que começou em 2002 hoje no Brasil já atingiu mais de 30 mil pessoas e foi adotado como uma política de estado no governo do Maranhão o mesmo programa também está se expandindo por toda América Latina onde hoje já trabalhamos com mais de 10 países intervenções agrícolas sensíveis à nutrição são uma forma de trabalhar respeitando a dieta da população e melhorar a sua nutrição eu realmente espero que com esse livro Taianas todos os principais aspectos de como a agricultura pode contribuir com a nutrição venham a elucidar muitas dúvidas da nossa população desejo no lançamento desse livro sucesso para todos obrigado eu vou gastar mais um tempinho aqui com vocês desculpa mas é muito importante para nós lembrando que nós vamos fazer bom deixa eu começar por outro lado esse trabalho nós reunimos muita coisa vocês viram que tem muita informação muito conhecimento muito trabalho e de repente a Anas falou olha vocês tem vinte e poucas páginas nós tínhamos mais de cem páginas prontas para publicar e eram vinte e poucas e daí naquele mesmo momento a Academia Brasileira de Ciências com muito orgulho para nós nos convidou novamente né Elívio para fazer parte do projeto Ciência para o Brasil e lá tinha também agricultura e lá vai o Elívio e eu também nos meteram nessa daí muito honroso mas mais trabalho e aí nós tivemos a oportunidade de reunir mais pessoas para tratar do tema de Ciência para o Brasil que é uma ideia da Academia de ter alguma coisa bem fácil de entender para os políticos e parentes de políticos gente que influencia na política nacional para que percebessem claramente que Ciência isso que foi mostrado aqui que o Elívio mostrou que Ciência é importante que Ciência resolve problemas que Ciência é o que nós temos que praticar nesse país para resolvermos a nossa qualidade de vida para termos melhor qualidade de vida esse é um projeto muito bacana da Academia e nós fomos lá também então de repente a Academia virou e disse olha são 20 páginas nós tínhamos mais de 200 e como o que fazer com isso aí que vem se passa para mim aí então nós olha aqui a relação de autor que eu tinha que mostrar aquela hora um pedacinho mas eu resolvi mostrar tudo aqui esse povo tudo juntou nós fomos conversando o Elívio não apoia o Geraldo Berger também da Monsanto que tem aí uma contribuição e aí a gente vai pergunta para o outro e começa a gente de universidade é PAMIG USP né Zalc o FMG e fomos juntando material próximo então nós partimos para uma publicação extra que se denomina por aí né a agricultura brasileira né com todo esse material mas aí nós tivemos uma oportunidade seguinte tá bom a gente vai o que não foi publicado pela Ianas e que não vai ser publicado pela academia o trabalho da academia inclusive não saiu ainda né não é Vitor vai sair na reunião Magna na semana que vem aí nós falando vamos publicar isso aqui e tal vai ficar bacana muitas páginas dá um livro legal mas aí ficou mais ou menos na mesma linha né vamos inovar um pouco aqui também a gente gosta dessa coisa de inovação né criar mais trabalho e aí juntamos com a visão dos biomas olha agricultura hoje é grande tema o ministro Alisson Paulinelli vive sempre falando né que a questão dos biomas tem que prestar atenção ele quando quiser levar a agricultura para a Amazônia ele foi um que não deixou ele batalhou muito para que isso não acontecesse simplesmente porque não se conhecia o bioma Amazonas como ainda não se conhece né então quem sabe a gente coloca no livro essa parte da agricultura mas coloca a parte de biomas também para que o leitor possa olhar a questão dos biomas né os desafios oportunidades que nós conhecemos a síntese desse conhecimento e depois ele passa para ver a parte da agricultura mas aí nós estamos num país que é danado para você juntar essas coisas e criar conflito né e o conflito chega a gente não quer criar conflito mais não a gente quer criar entendimento então nós partimos para convidar pessoas que pudessem apontar as questões dos biomas mas que pudessem também encaminhar soluções né avanços possíveis né críticas que pudessem ser trabalhadas como soluções porque aí que está o grande desafio que o Maurício sempre olhando bem aí o futuro que vem pela frente né a oportunidade do Brasil de alimentar mais pessoas do mundo oportunidade para nós gerarmos riquezas aqui né e nós temos hoje um grande desafio porque você frequenta esses ambientes internacionais aí chega lá o pessoal diz ó o Brasil mas não dá mais para o Brasil produzir mais nada que vai desmatar a Amazônia para poder produzir mais alimento não é verdade isso né e você chega no outro o cara nós temos que ir para a África porque o Brasil não dá mais agora se produzir mais no Brasil vai destruir o Brasil você viu o Geraldo Marta mostrando aqui a cobertura vegetal nativa que a gente tem então é buscar esse entendimento então nasceu essa outra obra né que nós estamos fazendo uma parceria da academia com a Embrapa com a Fapemig o fórum tem apoiado e que o Marcos Cortesão a gente está conversando de repente ao invés de um livro simplesmente pode virar uma obra dentro dos cadernos estratégicos né cadernos estratégicos da Academia Brasileira de Ciências seria muito honroso para a gente né próximo slide por favor e aí nós tivemos por parte da agricultura né nós tivemos todos esses capítulos bem agora bastante coisa né bem mais aprofundado né você vê que a gente pega recursos florestais aquicultura e psicultura né e a gente trabalha a questão da genética enfim controle biológico né que o Parra dá uma belíssima contribuição aqui a agroenergia e a gente vai ali para a questão da 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 interatividade né do setor privado dos desafios e oportunidades ficou muito legal né eu acho que volta um só que eu acho que é nos biomas né o que nós fizemos nós fizemos um capítulo é tentando juntar essa questão dos biomas e agricultura né fazendo uma síntese também do que que se conhece do que que se precisa conhecer né dando uma junção dessas duas coisas que tem andado muito separado né ou é bioma ou é agricultura né e o conflito aparece imediato e parece que não tem solução para isso né e aí a gente convidou pessoas para falar sobre pessoas lá da Amazônia para falar sobre o bioma Amazonas a Caatingo o Cerrado a Mata Atlântica o Pantanal e o Pampa né só ficou o oceano ficou de fora porque a gente em Minas não tem o oceano então a gente deixou de fora né mas não faz sentido também na agricultura ainda não exploramos ainda né próximo e aí nós temos então uma possibilidade de ter mil exemplares né talvez até agosto a gente consiga não sei tá no momento tá sendo revisado muito bem revisado pelo pessoal do do Ciência Hoje né que nós contratamos mas também disponibilizar a ideia é essa seguindo aí a Ianas né com essa questão de disponibilizar nós temos aí aproximadamente isso vai dar umas 300 páginas então ela saiu daquele negócio de 20 páginas 25 páginas né aí a gente pode expandir um pouco mais né tem 50 ilustrações e ele vem dentro dessa resultante dessa iniciativa um projeto de ciência para o Brasil também da Academia Brasileira de Ciências ele dá uma sequência né então tá aí alguma coisa eu acho que acabou eu acho que aí então nós temos tirado desse do livro da Ianas mais do do projeto Brasil Ciência para o Brasil uma publicação e eu fico muito feliz que a Academia né através do Marcos tá acolhendo essa 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 publicação e a gente vai continuar discutindo pra ver se a gente tem um documento que vai ser inédito é um documento que uma pessoa pode ter dos maiores e dos melhores cientistas é claro que alguém ficou de fora não é possível colocar todo mundo mas grande parte dos nossos cientistas estão aí escrevendo né sobre o que eles sabem dos biomas o Miranda por exemplo tem um capítulo muito interessante aí também de tudo que ele tem falado e eu acredito que vai ser uma grande contribuição então fica aí também essa lembrança e eu queria agora pra finalizar agradecer muito ao Maurício por nos acolher aqui hoje estar aqui conosco nessa sexta-feira a gente sabe que vida de gestor público é muito difícil de presidente da Embrapa então nem se fala muito obrigado por você ter continuado aqui com a gente né e a Academia então vai deixar um livro com você por favor vamos entregar aqui muito bem muito obrigado obrigado a gente fica muito emocionado aqui com tudo isso então esquece fica livre não de jeito nenhum vem cá obrigado obrigado nada que agradecer a oportunidade de participarmos e de termos o lançamento aqui conosco obrigado muito obrigado foi até estratégico que deu mais fotos viu muito obrigado tá bom obrigado alguma pergunta algum comentário alguma manifestação de vocês por favor sintam-se em casa são a maior parte embrapiando mesmo não todo mundo satisfeito todo mundo informado hein vamos ler o livro depois faz uma sabatina a gente marca um outro dia aqui pra fazer uma uma sabatina bom então muito obrigado pela presença de todos em nome da Ianas em nome da ABC da Embrapa no fórum muito obrigado a todos vocês pela presença e um bom fim de semana tem um café ali pra fazer um networkzinho entre nós ali tá bom tá bom tchau 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 O que é isso?